Olá, tudo bem? Hoje a conversa vai ser em quem quer ganhar peso. Todos os dias me pedem, Rô, me dá um estimulante de apetite, eu preciso ganhar peso. Ou então, devido à situação que a gente passou nesses dois anos, dessa doença que teve, muita gente perdeu muito peso, emagreceu, teve gripes e ficaram muito debilitados. O vídeo de hoje é para essas pessoas, esses meus clientes, esses meus pacientes queridos. Vou indicar suplementos para você aumentar o seu peso, para quem tem dificuldade em ganhar peso, ou quem perdeu muito peso nos últimos tempos, ou quem está envelhecendo e está ficando cada vez mais magro. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que são os estimulantes de apetite. Os estimulantes de apetite, eles são ativos, que auxiliam as pessoas que estão se esforçando todo dia para ganhar peso de uma maneira natural e saudável. Só sabe da luta quem quer ganhar peso o quão difícil é uma pessoa ganhar peso. Mas por que elas têm tanta dificuldade em ganhar peso? O metabolismo dessas pessoas está muito acelerado. Então, normalmente, se eu comer uma dieta, eu ingiro 2.500 calorias em um dia, quem tem o metabolismo acelerado vai precisar ingerir 3.500 a 4.000. Ou seja, o corpo, ele degrada muito rápido o alimento. Por isso que algumas pessoas têm mais dificuldade em ganhar peso e outras têm mais dificuldade em perder o peso, que é a grande maioria. E normalmente, esse tipo de pessoa tem um corpo físico bastante magro e com pouca massa muscular também. Uma das formas de atingir o objetivo, que é ganhar peso, é utilizar medicamentos especialmente feitos para ganhar peso. Atualmente, tem algumas opções disponíveis que a gente indica na farmácia para quem quer ganhar peso. Por isso, eu trouxe hoje algumas dicas de medicamentos para engordar de forma rápida, podendo ajudar muito para quem luta em ganhar peso. Além de ter algumas dicas de alimentação que vão ser essenciais para quem quer ganhar peso com o auxílio dos medicamentos que eu vou indicar hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rosana. Eu sou farmacêutica, mestre em medicina naturalista e mestre em terapia orto-molecular. E aqui é o nosso cantinho da saúde no YouTube. Se você gosta desse tipo de dicas de medicamentos, medicamentos naturais, remédios caseiros, receitas saudáveis e tudo sobre saúde, já se inscreve, compartilhe esse vídeo que é muito importante, compartilhe lá nos grupos de WhatsApp quem tem aquele parente, aquela pessoa que precisa ganhar peso. Bom, então vamos para a nossa lista de medicamentos que eu indico para ganhar peso. O primeiro é o Cobavital. Ele é um dos estimulantes de apetite mais conhecidos para ganhar peso, o Cobavital. Diferente de outros medicamentos que vão causar alguns efeitos negativos, como perda de cabelo, aumento das mamas, diminuição dos níveis naturais de testosterona, o Cobavital, ele não tem nenhum efeito desses no organismo. Além disso, o Cobavital, ele é um estimulante de apetite que possui um dos principais ativos naturais que vão estimular o corpo a comer mais e aproveitar mais esse acréscimo de nutrientes. Segundo composto muito usado, que eu indico bastante para quem quer aumentar o peso, é a buclina. Ela é muito conhecida e tem como composto principal o cloridrato de buclisina. E ele é o orexígeno, que estimula a fome. Cloridrato de buclisina, ele também age como hipoglicemiante, ou seja, ele retira o açúcar do sangue do organismo. Esses efeitos no corpo vão ajudar a estimular o apetite no cérebro, fazendo com que a pessoa tenha um apetite muito maior que o natural. Porque veja bem, a buclisina, ela baixa a glicemia, baixa o açúcar no sangue, então a pessoa vai estar sempre com aquela sensação de fome, de querer comer mais. Então, por isso que ele é muito usado e muito indicado para quem quer ganhar peso. Diferente do coba vital, a buclina, ela aumenta muito o apetite, utilizando outras formas de estimulante, principalmente como efeito hipoglicemiante. Mas cuidado, quem sofre de hipoglicemia não deve tomar buclisina, que ela provoca uma hipoglicemia maior. Outra indicação que eu faço é suplementar com vitaminas do complexo B. Aquele complexo B que tem todos do complexo B. Eles estimulam o apetite e eles regulam também o apetite. Funciona para pessoas por algum motivo que estão com dificuldade para comer, mas não vai dar resultado para aquelas pessoas que não têm apetite. Então, se você não tem apetite, o indicado é a buclina, e se você já tem o apetite, para regular o seu apetite, você pode incluir as vitaminas do complexo B. Outro composto que eu indico muito para quem quer aumentar o peso é o carnabol. Ele é composto de polivitamínicos e minerais e tem seu uso principal relacionado ao tratamento e prevenção de deficiência nutricional, porque o organismo necessita de vitaminas e minerais para manter em seu perfeito estado de funcionamento. Então, o carnabol vai atuar como uma complementação, ajudando a repor as vitaminas do complexo B. Seu uso é simples e eu recomendo tomar um comprimido meia hora antes das principais refeições. Outro composto que eu indico muito, que funciona muito, principalmente da meia idade para cima, que está perdendo muito peso, tem muita falta de vitaminas também, porque a falta de vitaminas no nosso corpo, ela diminui o apetite também, porque o corpo não funciona direito, consequentemente, se tem menos fome. É o Fortem. O Fortem, ele é ótimo tônico energizante reconstituinte e ele auxilia no estímulo do apetite. Ele é uma substância produzida no laboratório conhecido como poliaminoácido. A função do Fortem é normalizar o funcionamento do metabolismo. A partir disso, pode ocorrer o ganho de peso. Muito importante ressaltar que o Fortem deve ser administrado com cuidado para pacientes que têm cirrose hepática, problemas renais, teve ou tem cirrose. Muito cuidado, então, para esses pacientes. Outros suplementos que eu indico são suplementos naturais, que a gente tem na nossa cozinha, que são entre frutas, verduras. Uma ótima opção para quem quer aumentar o apetite é fazer um suco de cenoura com levedo de cerveja. Outros suplementos que eu indico para ganhar peso, ganhar massa também, são os hipercalóricos. Eles vão ter aquela quantidade de caloria extra que o corpo de quem é magro precisa para engordar de uma maneira rápida. Entre sete a dez dias, você pode engordar de um a dois quilos usando aqueles hipercalóricos junto na sua alimentação. Faça um shake com banana, maçã, mamão e inclua o hipercalórico junto. Para quem eu indico, entre sete a dez dias, se incluir o hipercalórico duas vezes ao dia, dá um ganho de, em média, de dois quilos, dois a três quilos de sete a dez dias. Outro suplemento que eu indico para quem quer engordar também é aumentar a quantidade de Oiprotein. Ele produz muita proteína aos músculos e trabalha com um excelente complemento no ganho de massa muscular, porque quem é magro também tem falta de massa muscular. Então, esse é um outro suplemento que eu indico. Inclua o Oiprotein junto com o seu hipercalórico na sua alimentação diária. Outro medicamento que eu indico muito, é muito prescrito para as crianças, mas que eu indico mais, hoje eu estou indicando mais para adultos, é o Apevitin. O Apevitin, ele tem em sua formulação o cloridrato de ciproeptadina. Ele é muito usado para engordar, especialmente quando ele é associado à vitamina B12 e à B1, porque ele estimula a produção de massa muscular e o aumento do apetite. Então, vai aí outra dica de medicamento Apevitin. Ele é ótimo para aumentar o peso. Agora algumas receitas de vitaminas para você engordar rápido, onde você pode incluir o seu hipercalórico. Anota, pega o caderninho e já anota aí. Vitamina de banana, cacau e leite em pó. Nada melhor do que unir esses três saborosos ingredientes e nutritivos em uma só bebida, né? A banana é hipercalórica e o leite integral em pó também. E tem alto teor de gorduras que fazem bem para o nosso corpo. Então, dilua 300 ml de água, uma banana, duas colheres de sopa de cacau e coloque quatro colheres de sopa de leite em pó integral, bem cheias, no liquidificador. Coloque a dose do seu hipercalórico e uma dose do whey protein. Tá aí uma vitamina ótima para quem quer ganhar peso rápido. Outra vitamina que eu também indico é de abacate. O abacate, todos nós sabemos que ele é hipercalórico. Então, faça a seguinte receita. Um abacate maduro pequeno, mais ou menos uns 250 gramas, quatro colheres de sopa de leite em pó integral, duas colheres de sopa de açúcar demerara, uma colher de sopa de mel e duas xícaras de água. Por fim, coloque a dose do seu hipercalórico, do seu whey protein. Faça isso que eu tenho certeza que depois de sete dias, no mínimo dois quilos, aí você conseguiu ganhar. Então, essas aí são as dicas de medicamentos, suplementos e vitaminas para você que quer ganhar peso de uma maneira saudável e nutritiva. Se você gosta dessas dicas, já comenta aqui embaixo qual vídeo de suplementação você quer. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.